Visando melhorar a mobilidade urbana no município, o Instituto de Trânsito e Transportes está fazendo um novo reordenamento no trânsito da cidade. Confira a reportagem de Thais Assis. Buzina para todo lado, engarrafamento, estresse do dia a dia. Essa é a realidade do trânsito de muitas cidades e campus não foge a regra. Ainda mais agora, próximo a volta às aulas e chegando o fim do verão, a cidade começa a ficar mais movimentada. Sendo assim, o Instituto Municipal de Trânsito e Transportes, o IMTT, identificou alguns pontos críticos do município, onde necessitam de um reordenamento para melhor mobilidade entre carros, motocicletas, bicicletas e pedestres. Segundo o presidente do IMTT, cinco pontos da cidade foram identificados com maiores necessidades até o momento. Ainda não há previsão para o início dos trabalhos. Todos esses pontos são em cruzamentos. Com o cruzamento da rua Tenente Coronel Cardoso com a Avenida José Alves de Azevedo, antiga Beira Valão, neste ponto o engarrafamento é diário. Rotatória da UENF com a Avenida Arthur Bernardes, além do cruzamento próximo ao Hospital Ferreira Machado e a rotatória da Universidade Estácio com 28 de março. Outro ponto crítico é o da Avenida Alberto Torres com 28 de março. Neste local, os motoristas que passam por ali falam da necessidade de um novo trajeto, por ter muito trânsito, ser saída de um supermercado e próximo à BR-101. Acho bom porque tem hora que o sinal aqui fica parado aqui, o trânsito fica tudo embolado. Fica horrível o movimento aqui. Pode dar até uma olhadinha como é que fica embolado aqui, quando o sinal tem hora que fica aberto aqui, os carros atravessando, sai carro de dentro super bom, fica horrível. É, eu acho que com certeza, até porque ali é um cotovelo, né? Se pudesse fazer um traçado mais reto, as coisas tomaria um outro sentido, né? O que você acha do trânsito aqui nessa localidade? Ah, está precário, né? Mas é uma questão mesmo da população que está crescendo, né? Para este taxista, o reordenamento é mais que necessário. Ele reclama que o ponto de táxi foi trocado de lado e isso atrapalha o movimento do dia. Está meio descontrolado, né? Porque transferir a gente para o lado de cá, aí você vai pegar, o cliente maior nosso é o super bom. A gente vai pegar ali no final da tarde, então você não consegue pegar um cliente do outro lado. Nosso ponto era sempre do lado de lá, transferir a gente para cá e a gente passa esse aperto aí, sempre correndo risco de atropelamento, não tem faixa, frente super bom, não tem nada. Então, o risco é muito grande aqui. Para o presidente do IMTT, Renato Siqueira, trabalhar em conjunto, ouvindo a população, é essencial para obter sucesso. O que nós observamos ali é que há uma grande retenção, não só nos horários de pico, mas ao longo do dia inteiro. Então, a ideia é que nós façamos a liberação daquele semáforo ali, um processo de inversão de mão também, num trecho na própria Avenida Alberto Torres, e o fluxo se dê pela Álvaro Tâmega e a Pelo de Góes. É um planejamento que nós, antes de implantarmos, estaremos apresentando também à comunidade, para dar oportunidade, não só do conhecimento, mas também do debate sobre o assunto.